Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série 1 minuto vale muito e mais um exercício de solo com baixo, dessa vez em compasso binário com tercinas, 3 notas para cada tempo em movimento paralelo. Nós fizemos no exercício anterior, de forma lenta, um compasso ternário. 1, 2, 3, agora o médio junto com o polegar, depois o indicador, depois o médio com o rodízio. E agora vamos fazer em tercinas, vai ficar mais rápido para você soltar a mão, vai ficar assim. Ok? Durante 1 minuto. Pega o seu violão, tente fazer junto comigo. Vou soltar o metrônomo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 1, 2. Amém. Amém. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. Amém.